Quando houve a separação do Estado da Igreja, os protestantes puritanos foram terrivelmente perseguidos. Eles migraram para os Estados Unidos e para o Canadá, fundaram essas nações, que a base delas é o protestantismo e que são o modelo de maior democracia do mundo. Quem fundou foram os puritanos protestantes, expulsos da Europa e que fundaram essas poderosas nações. Mais uma contribuição da reforma protestante para o mundo. Legenda Adriana Zanotto